Olha só o TVC Shopping chegando agora na Moisés Amélio, ao lado do Bradesco, pertinho do Cadima Shopping. Não tem aquela loja de R$ 2,50? É, é o mundo das utilidades. São mais de 20 mil itens pra você que você vai conferir a partir de agora. Vão comigo na loja, você vai conhecer mais de 20 mil itens com preço super especial. Um preço maravilhoso, um preço baixo pro Brasil. Olha, eu falei pra você, olha a quantidade de produtos de utilidade para o seu lar aqui no mundo das utilidades. É muita variedade mesmo. E agora eu tô chegando no setor que tá chegando o Dia das Crianças. Eu tô aqui com a Maria Vitória, tem aqui carrinho de super heróis, Maria Vitória. Olha, o preço tá bom demais, R$ 18,99. Maria Vitória, e pras meninas? Olha, também temos essa boneca que fala 30 frases, só R$ 24,99. É muito bom, tudo isso aqui você encontra no mundo das utilidades. É muita variedade, o Dia das Crianças é aqui, no mundo das utilidades. Olha só, mais de 20 mil itens aqui no mundo das utilidades. Eu quero mostrar pra você agora o setor de beleza. Tá vendendo muito essa marca aqui, ó, Ruby Rose, e também a marca Safira. Tem tudo pra você aqui, pra você ficar mais linda ainda. Produtos de beleza também aqui no mundo das utilidades. Olha só, o mundo das utilidades tem um compromisso de vender barato. Aliás, são três lojas. Tem uma aqui em Friburgo, essa grandona que nós estamos agora. Cachoeiro Macacu perto da Aldoviária, e também Rio Bonito. E agora você confere o setor de material escolar. Tudo pra você, pra esse período e também pra volta às aulas. Daqui a pouco chega, material escolar, força aqui também, no mundo das utilidades. Olha só, acabou de chegar muita novidade aqui. Novidades é aqui no mundo das utilidades. Fica na rua Moisés Amélio 72, ao lado do Bradesco, perto do Cadima Shopping. Uma loja ampla que tem compromisso de vender barato pra você. Mundo das utilidades. Música Música Música